Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Persona Revelations no ultimo episodio a menininha desgraçada Maggie fez a gente voltar todo o caminho do metrô e vir para a floresta porque alguém aqui tem a chave para entrar no castelo e agora a gente vai entrar e ver se acha essa pessoa, então vamos lá a floresta perdida esse mundo deve ser muito especial, a policia nem mesmo existe isso costumava ser um jardim de flores um mês atrás esse lugar com certeza é desolado isso costumava ser uma estação de policia no nosso mundo vamos ver como é que é o labirinto ai caramba a gente pode seguir reto vai ficar barrando o nosso caminho essas merda faz ataque por trás e muda nossa formação não 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 tem que ser na porrada mesmo não 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 Nunca tem ninguém no ângulo dela Isso ai força covarde Quero ver Você vai se per sitting Vá! Vá! É, agora eu não sei se aqui, ali eu não posso ir pra frente, agora eu não sei se aqui é porque os inimigos atacaram Eu tenho que mexer na formação de novo por causa dessas merda É, aqui eu posso andar Uma sala ali Eu achei que eu não podia ir pra frente ali, ir pro lado É porque eu, nossa tem um bicho novo pra cá, vamos ver esse aqui Draki Ha, como aqueles bonecos de anatomia Ha Pobre azul Pobre azul Hum Um novo Seja Não Pedra mágica ai Ae conseguimos a carta do Black Knight Ah, a árvore de salvar Ah, já queríamos perder o tempo para vir aqui mesmo Um 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 Tchau, tchau. 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 Metemos duas cartas novas agora. Tchau. 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 Finalmente virou uma floresta esse lugar Ah, vai na merda, cara Essas porcarias mudam a nossa formação e depois não voltam como era Ah, vai na merda Persona! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E no próximo episódio a gente vai continuar explorando aí essa floresta, mas isso aí vai ficar pro próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.